Todos lembram aqui do Julimar, né? Câmeras, produção, todo mundo lembra aqui desse grande jornalista aqui, que é o Julimar Silva, que eu tive a honra de conhecer como pessoa, de trabalhar com ele, de acompanhar a evolução dele durante a sua passagem pela Rede Meio Norte. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui em outra posição com ele, né? Se eu não me engano, eu fui sua coordenadora, né, Julimar? Boa tarde já, né? Boa tarde a todo o Meio Norte do Brasil. Na época que você entrou, eu era coordenadora de jornalismo, né? Exatamente. Inclusive, eu quero agradecer aqui a Lia, foi o meu primeiro contato dentro da Rede Meio Norte, assim que eu vim trabalhar na Rede Meio Norte. Eu quero lhe agradecer, porque eu acho que é assim, gratidão. Então, a gente tem que ter todas as pessoas que passaram pela nossa trajetória de vida, né? E hoje esse projeto, que é esse livro, A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte, ele também é fruto dessas oportunidades que eu tive de estar nos lugares. E você foi a primeira pessoa com quem eu falei quando eu vim para a Rede Meio Norte, lugar onde eu passei durante três anos trabalhando com muitos colegas. e depois fui para a Universidade Federal e resultou nesse livro.